E Márcio também. Olha o que o VT fez com a gente. Então, vai bonito. O que o VT fez com a gente? Márcio, eu conto aí. Muita mentira, chega no time. O que ele fez? O que o VT fez? Não, não é de ninguém. Eu não fiz nada. Eu 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 não fiz nada. Nossa, mano. O que você fez? Eu não fiz nada. Ô, Tia S, o que ele fez com você? Como é que o VT fez? Calma, calma. Não, vai sujar. Olha lá, olha lá. Pode sujar. Ele te deu uma parada? Tá doendo. Olha lá. Calma, filho. Calma. O que ele fez? Márcio com a minha irmã. Não fez nada, eu fiz alguma coisa? Não. Será? E aí, irmão? Paga de salteiro branco, você pode chegar em casa, Tia. Mano, ele não sabe se ele tá bravo comigo ou se ele tá... Vamos assumir um relacionamento agora na frente de todo mundo. Não, vai lá. Vai, assumir. Vamos... Não tem. Assume ou você quer... Mano, mas tipo assim, você quer... Vem cá, vem cá. Vem cá. Ô, Vini. Eu sei que você é a minha irmã, sua irmã. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Poxa, eu queria dar pra lá. Eu não ajudo mais. Márcio, eu não ajudo mais. Eu não ajudo mais. O que é, irmão? Perdeu uma o conteúdo. Por quê? Vou gravar o meu canal agora. Você foi pedir pro Viní. Puxa aqui, irmão. A Jessie namoro? Puxa aqui. Aí, gente, ó. É o seguinte. A Jessie se machucou. E, tipo assim, ela perguntou... Ela falou que ela não sabe se eu tô brava ou se eu tô feliz com ela, certo? Mas eu tô feliz. Mas, tipo assim, eu acho que esse é o melhor momento. Eu vou pedir você a mão do... A sua mão pro Viní. Não. Não. Entendeu? Porque não tem aliança ainda, só vai pedir quantos... Na frente de todo mundo, eu acho que esse é o momento, né? Sim. Então, né? Sim. Por favor, fala assim. Não, não tem aliança no meu dedo, filho. Eu vou te dar uma aliança. Fala, você quer namorar comigo? Só quando tiver aliança. Você quer namorar comigo? Não, aliança. Não, aliança não tem aliança. Não, qual que é o tamanho do seu dedo? Você concorda, Azara? Não tem aliança. Concordo, tem que ter aliança também, irmão. Não, sei. Deixa eu medir aqui. Acho que é uns 15. Acho que é uns 15. E o meu deve ser uns 18. Não. Beleza. Ah, 18, Sarah. O meu? O meu? Não, acho que o do Naté é 17. Olha ela vendo, olha ela vendo. Acho que o dela é 20 e o Naté é 17. Vai, vê de novo, vê de novo. Qual aliança? Você quer aliança? 20 e 19. Ó, você quer aliança de mandrake ou aliança de mocinha? Sim. De mocinha? Lógico. Lógico. A música, a música. Não, mas eu prefiro ela, mas eu ia quer. Não, eu não prefiro, eu não prefiro. Ele preferiu ela? Sim. Ixi. Ó, agora nós estamos assumindo o relacionamento, nós temos que todo mundo, tá? Não, agora nós estamos assumindo o relacionamento. Olária, olária, olha aqui. Ó, ele quer assumir o relacionamento sendo que nem aliança, não tem. Então, eu já estou medindo o não, só quando tiver aliança. Não, mas eu tenho que pedir para a Vinny também. Não, eu já pedi, ele deixou. Mentira, ele não deixou. Ele cancelou, irmão? Na verdade, ele tem que pedir para minha mãe, né? E amanhã está doente, amanhã? Tem que pedir para a mãe, para o irmão e para o... Nossa, mano. Júnior. O que manhã tem? Dois de ônibus. Suspeita de ebola? Não, é... É negócio de dengue, eu acho. Camila, 6 bilhões. Mano, não acredito no... Gente, não acredito no que a Jéssia saibam falando para vocês, que nós é mó mentiroso. Vocês é orgânico mesmo. Não, Jéssia, mas deixa para mim que eu sou machucado, deixa para mim. Não, não, não. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Joga o magoinho, joga o magoinho machucado. Nossa, vai arder. Não, Anizé! Ai. Ai, 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 ai. Está ardero? Para, Anizé. Corre fundo, corte. Ela está do dói. Eu pensei que tinha sido a vara... Vem que me ajudar. Isso daí não dói muito, Ludo. Que dói mesmo é você não querer eu. Essa é a verdade. Ai, amor. Sai de perto da minha namorada, parceiro. Está ajudando, está ajudando. Agora a minha namorada assimilou. Nossa, eu deixo da piscina. Vai, sai, sai. Está ajudando. Eu pensei que você tinha cortado com vara e caísca, sabe? Não foi caísca, foi queimado. Sério. Olha lá. Eu tô falando sério. Como eu tô falando com a Larissa, você vai ter queimacou ela também. Nossa, desculpa, desculpa. Família, ele fica todo bobinho aí, ó. Quando eu falo da Larissa, ele já fica como? Desculpa, desculpa. É, ele tá de volta com a Larissa. E a Larissa não vem vim pra cá, não? A Larissa tá demorando, né, Carlos? A menina do carro. Vamos escolher outro, hein, Larissa? Outro. Vamos escolher outro? Outra. Tá. Ei, meu amor, você tá bem agora? Olha lá. Agora ela tá melhorzinha, né, irmão? Ó, como é que tem o meu chinelo? Nossa, pé de barro. Pé preto. Esse é o verdadeiro. Lava o chinelo dela. E aí, acho que eu vou cair no golpe dele. Essa é a verdadeira da menina. Olha, cara. Não, mas é o seguinte, olha aqui, irmão. Eu e a Jess tá num relacionamento bem saudável. Não tá, mas é aquele relacionamento abusivo. É, tá, tipo, bem maduro. Tá bem maturo, né? Tá crescendo, né? Tá evoluindo. Mas Jess, você percebeu também? Você percebeu também, Jess? Você percebeu também que você percebeu também que você percebeu também que ela está bem, tipo, relacionamento, bem saudável. Ah, você namorou com você? Relacionamentos. E aí, não significa que ela está namorando. Eu tenho um relacionamento com você, né? É, de amizade. E você também tem um relacionamento de parceiros. Ah, isso aí? De parceiros e namorados. É, parceiros e namorados. E aí, Pepetinho? Então, eu quero fazer o papo calcinha, mas aí as meninas eu tô aqui pra gravar. Então deixa todo mundo... Qualquer coisa, se vocês quiserem, isso já deixa os stories prontos já. Pensado, querendo. Eu vou gravar. Eu vou gravar com o celular, assim. Já deixei tudo tudo pra gravar. Eu te dou pra você gravar. Já, só, aí eu vou postar. Uhum. Mano. Mano, hoje... É stories do quê? Tem que postar stories do quê? Não. Eu tenho nada a ver, eu tenho nada a ver. Você também, só que você ia compartilhar. Ah, pode ir pra... Gente... Tô aqui, ó. Hoje tá um dia calmo no BlackBerry. Já tá frio, encelarado. Sem encelarado. Tá só frio hoje. Mano. É... Se você... Quer que eu volte com dois conteúdos por dia, porque, gente, eu tô meio desanimado do... Tô meio desanimado, sabe? Sei lá, tô meio pá. Mas creio que eu vou voltar, gente. É só uma fase. Vamos lá, porque a gente já tá vindo atrás. Gente, ela não vive sem mim. A Giovana, ela vive sem mim. Ela não vive sem mim, galera. Não. O que você tá falando baixo aí? O que você tá falando baixo? Vou terminar com você. Eu tô falando que você não vive sem mim. Vivo sim. Vivo? Vivo. Mentira. É mentira. Fala a verdade, então. Você vive sem mim? Vai. Fala a verdade. Não, eu quero que você se declara aqui agora. Mãezinha da minha vida. Você fala que vai sumir pela mata, mas eu não vivo sem você. Agora responde. Por que você, quando você vem sozinho, você já vem correndo atrás? Quê? Por que quando vem sozinho, você já vem? Porque senão depois você some. Eu não te acho mais. Não, meu Deus. Que nem ontem, você falou que ia sumir. Eu só fui no quarto levar o negócio pras meninas. Acabou que eu tava lá e saí correndo aqui pra fora. E vi os meninos tudo correndo. Aí eu, cadê o Osório? Cadê o Osório? E ninguém tá no mundo. Eu fico quieto. Aí eu saí correndo pra lá de novo quando eu vi se tava no quarto. Gente, é porque esse mato aqui, ó. Sem zoar, mano. Sem zoar. Gente, se eu quero sumir, parça, eu sumo assim, ó. Dois segundos, mano. Se você piscou, eu sumi. E é difícil encontrar, hein? Sim, eu vou começar a fazer isso com você. Não, mas eu não subi não. Eu até não subi não. Eu só fiquei... Escondido. Só fiquei sem idade, ó. Porque, mano, na maior, porque aqui, gente, é muito grande. Tipo assim, eu já andei em todos os lugares desse mato aqui. Então, eu conheço tudo, mano. Né, amor? Eu fui até no velhinho ontem, achando que eu ia ficar lá. Lá na casa do Demir, lá onde o Demir mora. E mora lá, ó. Lá na casa dele. Aí, eu não tava... E você? Você não se declarou pra mim. Você vive sem mim? Ai, calma. Para de gravar? Não, você vive sem mim? Não, porque é da minha popotinha, da minha vida todinha e eu não vivo sem. E se declara mais? Eu não vivo sem você. Quero você, papitinha todinha. Jura por Deus? Juro. Vou casar com o outro. Vou te dar um beijo. Você vai parar de sumir no mato? Ó, um gavião. Você vai parar de sumir no mato? Hã? Jura? Sim, mas eu gosto de pescar. Sim, mas você não pode sumir no mato. Não, eu não te acho. Eu não gosto de ir no mato. Eu só não te acho porque eu não gosto de ir no mato procurar, mas... Não, eu não acho, papi. Acho que se eu fosse... É porque, gente, ó, pisou nesse mato, você começa a se coçar, mano. Então, quando o Gabriel tá pra lá, eu falo... Ai, dá até uma câncer. Dá até uma preguiça. Porque, tipo assim, pensa, se eu tô no meio desse mato aqui, ó, pensa, esse mato aqui é fechado, ó. Se for ver, é fechado. Se eu entro dentro desse mato, mano, não tem como achar. Ontem, na verdade, ontem eu tava aqui, ó, eu tava do lado de trás aqui da casa e eu vi eles passando pelo mato, tudo. Você viu indo por lá? Lógico que eu vi. Fih, eu tava na visão de águia aqui, ó, só quietinho e vendo a situação. Entendeu? Aí... Tá pegando a minha bebequinha. Aí, o quê? Aí, gente, eu fiquei ali, mas eu não ia assumir, não. O nosso bigou porque ele mentiu. Fala pra ele que é feio mentiras. É feio mentiras. Ele mentiu por uma coisa muito besta, tipo... Ele comeu uma bolacha, eu perguntei pra ele se ele tinha comida, ele falou que não e jurou por Deus. Ele mentiu. Eu fiquei muito brava. Ai, gente. Mas, gente, olha só, hoje tá frio. Ontem tava mó calor, mano. Sim, mas... E tão falando que domingo vai fazer um frio danado. Eu vi que em São Paulo vai abaixar o grau pra 10 Celsius. Grau Celsius. Aí, mas hoje tá um tempo... Ai, tá um tempo bom. Tá um tempo... Nossa, que boas. Aquele ventinho, sabe? Fih, eu tava precisando disso, que tava muito calor. Eu tava até passando mal. Ai. Gente, e é isso. Já já eu volto pra vocês. Tamo junto. Um beijo. Se inscreve bastante no canal. Deixa bastante like. Compartilha com seus amigos. E tchau.